Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão irritado, tão templado Só no teu olhar Perdendo o seu lugar Na certeza de um amor Me achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sua Eu quero que o coro arei O Brasil O Brasil O Brasil Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me acormenta a previsão Do nosso destino Passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Dinamento No Kennan Ou você não quer que o coro foi Eu vou começar Ou você não quer que o coro Как o coro foi Seu�� significantly Asas do perdido Como e a te esperar E mas liberou Eu vou ser Eu vou・ things . Eu vou ser Vou ser Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu já não sou quem você sempre sonhou Mas vou me amistar o seu amor todo pra mim Agora é hora de pular Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh Ana 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 Júlia